Fala, galera! Sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, eu separei aqui oito jogos, tá bom? Pra gente fazer aqui uma breve análise e mandar os palpites dos melhores mercados para amanhã, dia 29 de março de 2022, terça-feira. Desde já vou pedir a você, pra você já deixar o like aí abaixo no vídeo, beleza? Não esqueça. Caso você ainda não for inscrito no nosso canal, manda essa moral pra gente. Já se inscreva, deixa teu like, assina também todas as notificações. Pessoal, sempre aí no final do vídeo eu deixo o bilhete pronto. O bilhete pronto é pra você fazer de forma recreativa. O intuito aqui do canal é mandar os palpites dos melhores mercados de cada jogos aqui que a gente seleciona e você fazer aposta simples. Pegou três, quatro reds seguidos no dia, encerra seu dia. Pegou quatro greens, três greens seguidos, bateu a sua meta, encerra também o seu dia, beleza? Desde já vou pedir também a você, pra você assistir o vídeo aí completo, beleza? Tem muitas dicas top, que eu acredito, galera, que só vai estar agregando aí pra você obter sucesso nas apostas esportivas, beleza? Esses dias, galera, a gente tem aí a data FIFA, beleza? Tem muitos jogos aqui, como vocês podem ver, de seleções. E são jogos, galera, sem padrões. A gente tá fazendo aqui o que pode, beleza? Pra gente estar selecionando aí alguns jogos bons pra deixar palpite pra vocês. Esses dias tem sido muito, muito top, beleza? Mas vai chegar um dia que a gente vai ter red, beleza? Então faça gestão, defina metas, beleza? Já falei demais. Já deixa aí teu like, já se inscreva também. O primeiro jogo, galera, a gente vai aqui para as eliminatórias aqui da Copa do Mundo, beleza? Temos aqui as eliminatórias da Copa do Mundo lá da Ásia, beleza? Eu separei esse jogo, galera, entre Emirados Árabes Unidos e a equipe aqui da Coreia do Sul. Esse jogo, galera, rola a bola aí a partir das 10h45 da manhã. É um jogo, galera, sem muitos padrões, beleza? O que a gente vai deixar aqui é baseado em algumas estatísticas que eu tenho aqui no software, beleza? O meu de vários anos aqui que eu tenho estatísticas de vários times, principalmente em gols e também mercado de ambas. Então, baseado nisso, eu vou deixar aqui palpites para esse jogo, beleza? Como vocês podem ver, o time da Coreia do Sul é um pouco favorito. Na classificação geral, galera, vocês observam que a Coreia do Sul é o líder aí do Grupo A, beleza? Está na primeira posição com 23 pontos. A equipe aqui, galera, do Emirados Árabes Unidos, ele luta aí para uma refescagem, beleza? Então ele tem que garantir essa terceira vaga aí para ele ir para a refescagem, beleza? Então, galera, é baseado aqui também nos últimos jogos aí do Emirados Árabes Unidos aí, principalmente quando joga dentro de casa, é um time que mantém uma boa frequência de gols, beleza? Esse jogo aqui pode ser um jogo aí que o cara pode colocar uma moeda no 0x0, beleza? E aqui, galera, os últimos jogos aqui, como vocês observam, os últimos jogos aqui, pegando aqui os cinco últimos jogos da Coreia do Sul, ele tem vencido todos os cinco jogos. Um detalhe, galera, também importante aqui nesse jogo, como vocês observam aí, a Coreia do Sul está com um ponto a mais do que o time aqui segundo colocado aí no Grupo A, que no caso é o Irã, beleza? Então eu acredito que o time da Coreia do Sul não vai vacilar para esse jogo aí, beleza? Então, galera, a nossa primeira opção aqui de palpite vai ser no mercado mais de um gol e meio, beleza? O DDS pagando acima de 1,50, você pode fazer o teu primeiro investimento. Galera, a nossa segunda opção aqui de investimento, eu acredito que o time da Coreia do Sul vença esse jogo, então vamos aqui de fora para estar vencendo o seco, beleza? E um pouco arriscado, galera, eu também acredito que esse jogo aqui seja aí um jogo também de ambas as equipes para estar marcando, beleza? Peço a você que já deixa teu like e já se inscreve aí também no canal. Vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, separei esse jogo aqui, galera, pela terceira liga aqui da Alemanha, tá? Temos um jogo aí isolado, né? Jogo válido aí pela vigésima sétima rodada. Rola a bola aqui para esse jogo a partir das 14 horas da tarde, beleza? Temos aqui a equipe do Velo enfrentando a equipe do Zinchao. Galera, é um confronto equilibrado, o time da casa aqui é um pouco favorito. Na classificação, a gente observa aqui que o time aí visitante está aqui na décima terceira com 35 pontos. O time aí da casa é o primeiro aqui na zona de rebaixamento, está na décima sétima com 26 pontos, tá, galera? Usando como base, galera, pegando aqui os três últimos jogos aí do time da casa, principalmente quando ele joga dentro da sua casa, é um time aí que tem uma boa média de gols, pelo menos aí é o que mostra aqui, beleza? Nas últimas partidas que ele jogou dentro da sua casa, ele marcou pelo menos mais de 0,5 gols por jogo, beleza? E já o time aqui, galera, do Zinchao, é um time bem complicado a gente deixar palpites, como vocês observam, né? Pegando aqui como base os três últimos jogos dele, a gente tivemos aí muitos jogos under, beleza? Mas aqui, galera, o que a gente vai usar como base, tá, é o confronto direto aí mais recente, né? Pegando aqui os três últimos jogos aí do confronto direto entre os dois times, A gente assistiu em cada confronto direto aí o mercado mais de um gol e meio em dois dessas três últimas partidas aí dos dois times do confronto direto. A gente assistiu ambas, beleza? Então, galera, a gente vai usar como base esse critério aí do confronto direto entre esses dois times. Como eu falei, é uma terça-feira bem escassa de jogos, beleza? A gente está fazendo aqui o que a gente pode para deixar palpites aí para vocês, beleza? Então, nossa primeira opção aqui de mercado para esse jogo, a gente vai deixar o mercado de um gol e meio, beleza? A nossa segunda opção, galera, a gente vai deixar aqui também o mercado de ambas marcam. É um pouco arriscado, porém, é um investimento válido, uma vez que essas ODDs aqui, principalmente para jogos aqui considerados under, são ODDs que vale a pena a gente estar fazendo investimento aí no mercado de ambas, beleza? Já deixa teu like, já se inscreva aí também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, eu separei esse jogo aqui, galera, pelas eliminatórias aí da Copa do Mundo, beleza? Lá da Europa, semifinal entre Polônia enfrentando a equipe da Suécia. É um confronto, galera, muito equilibrado, beleza? Rola a bola aí para esse jogo a partir das 15h45 aí da tarde. Como vocês observam, as ODDs são bem equilibradas, beleza? Então, galera, eu acredito que esse jogo aqui pode ser um jogo under, beleza? Mas assim, galera, esses jogos aqui, principalmente com esses times aqui europeus, beleza? Uma vez que o time aqui da Suécia fazer um gol aí até os 25 minutos do primeiro tempo, esse jogo aqui tem uma grande possibilidade de a gente assistir ambas, beleza? Já que o time aqui da Suécia, se não me engano, o Ibrahimovic também pode ir para o jogo, beleza? Tem aqui o Fosbej também, que é um excelente jogador. Já o time aqui da Polônia, como vocês sabem, tem um dos maiores artilheiros do mundo aí, que é o Lewandowski. Então, galera, esse jogo, eu acredito bastante que a gente assista aqui o mais de um gol e meio para esse jogo, beleza? ODDs pagando acima de 1,50, esse é o nosso primeiro investimento aqui para esse jogo. A nossa segunda opção aqui de mercado, o mercado também mais de dois gols e meio, é um investimento válido, porém, é um pouco arriscado, beleza? E a nossa terceira opção aqui para esse jogo, a gente também vai deixar aí o mercado de ambas as equipes também para estar marcando. Desde já, eu peço a você que você já deixa teu like, já se inscreva também no canal. Pegou três, quatro heads seguidos no dia, encerra teu dia, faz parte. Pegou três, quatro heads seguidos no seu dia, encerra também o seu dia, beleza? Já deixa teu like, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, a gente continua aqui nas eliminatórias aí da Copa do Mundo, lá da Europa, temos aqui a semifinal entre Portugal e a equipe da Macedônia do Norte, beleza? O time aqui da Macedônia do Norte eliminou aí recentemente a Itália da Copa do Mundo, beleza? Por isso que está aqui nas semifinais. O time aqui de Portugal, galera, é muito favorito aí para estar vencendo esse confronto, porém, como vocês observam aqui, os últimos jogos aí de Portugal é um time que tem uma boa média de gols, principalmente quando joga dentro da sua casa, beleza? Portugal tem uma média de mais de um gol e meio por confronto, beleza? É um time que faz até dois gols aí por jogo, principalmente quando joga dentro da sua casa. O time aqui, galera, da Macedônia do Norte, vocês vão observar, o time da Macedônia do Norte vem de três vitórias consecutivas, beleza? Por esse motivo, eu chamo sempre a atenção, porque muita gente, querendo ou não, muita gente pega mil reais e coloca aqui nessa ODD aqui pagando 1.20 para Portugal estar vencendo, beleza, galera? E isso, galera, muitas vezes o camarada quebra a banca, como muitos caras aí famosos aí, né, trades profissionais, que se diz profissionais, que, cara, costumam aí nas redes sociais ostentar suas entradas com dois mil, com três mil reais, beleza? Fizeram, muitos deles quebraram a cara nesse jogo agora recentemente aí da Itália, beleza? Então, isso eu chamo a sua atenção, beleza, galera? Então, galera, nosso principal palpite aqui para esse jogo vai ser aqui no mercado no mais de dois gols e meios. Pode ser um jogo under, beleza, porque eu acredito que o time aqui da Macedônia do Norte vai querer levar aí para os pênaltis, beleza? Então, galera, esse jogo pode ser um jogo under, beleza? Mas, no meu ponto de vista, já que Portugal, jogando dentro da sua casa, tem vários jogadores bons, eu acredito que esse jogo seja um jogo ouve, beleza? Então, a nossa primeira opção aqui vai ser no mercado mais de dois gols e meios, tá bom? A nossa segunda opção, galera, é um pouco arriscada, mas eu também vou deixar aqui o palpite aqui para ambas as equipes também para estar marcando, beleza? Desde já, peço a você, para você já verificar se você já deixou seu like, se você também já se inscreveu aí no canal, beleza? Vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, eu separei esse jogo aqui pelas eliminatórias aqui da América do Sul, tá, galera? O formato aqui das eliminatórias da América do Sul é um pouco diferente do formato lá da Europa, beleza? Eu separei esse jogo, galera, entre a equipe aqui do Bolívar, vem enfrentando a equipe aí do Brasil, né? Seleção Brasileira. Esse jogo, galera, vai rolar a bola a partir das 20h30 aí da noite. O time aqui do Brasil é favorito de cara. Essa ODD aqui pagando 1.50 para o time do Brasil, eu acredito que é um ODD top, beleza? A Seleção Brasileira tem um elenco bem mais qualificado do que o elenco aqui da Bolívia, tá, galera? Para esse confronto, galera, eu acredito bastante aqui pelos últimos jogos aqui, como vocês observam do Brasil, eu acredito bastante que esse jogo, o melhor mercado aqui para a gente fazer o nosso investimento vai ser no mercado mais de 2 gols e meios, beleza? Para quem é um pouco também mais precavido, pode aguardar também a ODD chegar a 1.50 para estar investindo também no mais de 1 gol e meio para esse jogo, beleza? E, galera, a nossa terceira opção aqui vai ser fora para estar vencendo e a nossa quarta opção vai ser aí no mercado de ambas as equipes também para estar marcando, beleza? Já deixa o teu like, já se inscreva aí também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo é um jogo bem interessante também aqui pelas eliminatórias aí da Copa do Mundo aqui da América do Sul, tá, galera? Rola a bola aqui para esse jogo a partir das 8h30 também entre a Seleção Chilena e a Seleção Uruguaia, tá, galera? São dois times aí que têm seleções bem equilibradas, beleza? Apesar do Chile aí vir de um jogo aqui contra o Brasil, né? Perdeu aqui no Brasil de 4x0. A Seleção Chilena teve várias chances também contra o Brasil, mas não marcou, beleza? Os últimos jogos, como vocês observam, a Seleção Chilena, principalmente aí jogando dentro da sua casa, tá, galera? Tirando aqui esse último jogo aí contra o Brasil, mas quando ele joga aí dentro da sua casa é um time que tem uma boa média de gols, beleza? Já o time aqui do Uruguai, como vocês observam também, vem aí de três vitórias consecutivas, tá, galera? E aqui o confronto direto, né? Pegando como base aqui os dois últimos jogos do confronto direto entre esses dois times, a gente assistiu aí o mercado de ambas marcas e também um gol e meio, beleza? Nesses jogos, tá bom? Então a gente vai usar como base aí os últimos jogos aí desses dois times, beleza? Então, nossa primeira opção aqui de mercado vai ser aí, quando eu tô despagando acima de 1.50, a gente vai buscar o mais de um gol e meio nesse jogo. Quem quiser arriscar também o mais de dois gols e meio é um investimento válido, porém, é arriscado, beleza? E, galera, a nossa terceira opção aqui, o time do Uruguai vai jogar fora de casa, beleza? O time do Uruguai vem marcando também em todos os seus últimos confrontos, então a gente vai deixar também o mercado aí de ambas as equipes pra estar marcando. Deja, eu peço a você que já deixou teu like, já se inscreva aí também no canal, vamos pro próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, eu separei também esse jogo aqui, galera, pelas eliminatórias aí da Copa do Mundo aqui da América do Sul, beleza? Jogo também rola a bola a partir das 8h30 aí entre a seleção equatoriana enfrentando a equipe aí da seleção argentina, tá, galera? É um confronto aqui com a Argentina, é um pouco favorito, beleza? Como vocês observam aqui, pegando como base os três últimos jogos aí do Equador, todos esses três a gente assistiu pelo menos um gol e meio e assistiu ambas marcam, beleza? E, galera, a seleção também é argentina, como vocês observam, vem aí de três vitórias consecutivas, beleza? Então, eu acredito que esse jogo, beleza, seja um jogo aqui que a gente assista o ambas marcam, beleza? Então, o nosso primeiro palpite aqui pra esse jogo é o mercado de ambas marcam, beleza? Olha, eu despego acima de 1.50, eu acredito que a melhor opção aqui também é o mais de um gol e meio, quem quiser arriscar também o mais de dois gols e meio, é um investimento válido, porém, é um pouco arriscado, beleza? Já deixa teu like, já se inscreva aí também no canal, vamos pro próximo. Bem, galera, nosso próximo e último jogo, a gente continua aqui, tá, galera, nas eventuais aí da Copa do Mundo aqui da América do Sul, eu separei esse jogo aqui entre a seleção da Venezuela e enfrentando a equipe aí da Colômbia, tá, galera? A seleção da Colômbia é favorita, os últimos jogos aí, né, como a gente vai usar aqui como base, os últimos jogos aí da Venezuela, ela vem aí do último jogo, perdeu de 3 a 0 para o time da Argentina, beleza? Mas antes aqui desse jogo, tá, galera, o time da Venezuela, principalmente quando joga dentro da sua casa, é um time que mantém uma boa frequência de gols, beleza? Já o time aqui da Colômbia, é outro time também que vem aí de uma vitória contra a Bolívia, tá, de 3 a 0, mas jogando lá dentro da sua casa. Então, galera, a nossa melhor opção aqui pra esse jogo de mercado vai ser o mercado também mais de um gol e meio, a DTS Pagadação de 1.50, a gente vai buscar mais de um gol e meio, quem quiser também arriscar aqui no mercado de ambas as equipes pra estar marcando, beleza? É uma opção válida. E a nossa terceira opção, galera, a gente vai tentar buscar aqui também fora pra estar avessando. Desde já, peço a você que deixe teu like, que você também já se inscreva aí no nosso canal, beleza? Uma coisa também importante, esses dias, apesar da gente estar aí no green, galera, qualquer dia a gente também pode pegar red, beleza? Uma vez que esses jogos são muito difíceis, a gente está analisando e principalmente deixar palpite aqui pra vocês, beleza? Então peço a vocês que já me dê uma força também, se você ainda não for inscrito no nosso canal, mano, se inscreva, deixa teu like, se puder também deixar um feedback abaixo, eu vou também ficar muito agradecido, beleza? Eu vou deixar com vocês aí o bilhete pronto. Um abraço a todos. Ótimo exclusivo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.